Aqui na tela da Band, a maior cobertura da chegada das vacinas, o início das vacinações contra a Covid-19 na região. Vamos ao litoral norte, pois São Sebastião também começou a aplicar doses da Coronavac essa manhã em profissionais de saúde e também indígenas. Eu tô com o Conrado Baluti ao vivo aqui, ele tá lá no estúdio da Band Vale FM 98,5 pra todo o litoral. Ele saiu agora do ar do Jornal do Meio Dia e vai trazer as informações de como é que foi esse início de vacinação. Quantas doses foram recebidas aí, hein Conrado? Boa tarde pra você. Pois é, Nicolini, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Um dia histórico aqui no litoral norte, em São Sebastião especificamente, foram 760 doses recebidas e elas serão distribuídas muito especificamente em alguns grupos aqui da cidade. São eles, os indígenas da aldeia Rio Silveira, no extremo sul, em Boracéia, os idosos do Lar Vicentino, uma casa de repouso que há aqui em São Sebastião, e também os profissionais da saúde que atuam na linha de frente, viu Nicolini? Aqueles que atuam na urgência e na emergência. 23 pessoas já foram imunizadas na manhã desta quinta-feira, as doses chegaram nesta madrugada, a vacinação se dará em duas etapas. Segundo a Prefeitura, estas 760 doses serão, sim, suficientes pra fazer a imunização em duas etapas nestes dois grupos. Outra situação, Nicolini, que é importante a gente ressaltar, é que a vacinação ainda não está disponível pra população, então não adianta as pessoas irem até os postos de saúde em busca desta vacinação, ocasionando até aglomerações em busca da vacina, porque por enquanto ela ainda não está disponível. Estará disponível num segundo momento, ainda assim um dia histórico aqui na região, com estas primeiras doses sendo disponíveis. Nicolini? Ok, Conrado, ao vivo, obrigado pelas informações, ótima tarde. Agora a gente muda de assunto, pois os trabalhadores da Ford fizeram uma nova manifestação nesta quinta-feira em Taubaté. Eles se reuniram em frente a uma concessionária da marca. O Sindicato dos Metalúrgicos prometeu levar o assunto à Câmara dos Deputados, semana que vem em Brasília. Além disso, uma assembleia está marcada para amanhã. A manifestação serviu para marcar o dia de mobilização em todo o país contra a saída da Ford do Brasil. Motoristas e cobradores do transporte público de Jacareí realizaram uma paralisação por cerca de três horas no início da manhã. A categoria protestou contra problemas no repasse do pagamento dos salários. Os funcionários receberam 70% do valor do adiantamento. Segundo a Prefeitura, o repasse foi feito para a empresa. A previsão é que o restante do valor seja feito na próxima terça-feira em assembleia. Os trabalhadores decidiram então aguardar até o dia 27. Caso o salário não seja regularizado, aí sim será feita uma greve total no transporte público da cidade. Empresários da região protestaram hoje contra o aumento de impostos do governo do Estado de São Paulo para carros novos e usados. O reajuste do ICMS também é contestado pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. A mobilização reuniu cerca de 120 donos de lojas e concessionárias de veículos da região. O grupo deixou nesta manhã Guaratinguetá e seguiu em carreata pela presidente Dutra. Com os carros adesivados, em protesto contra o aumento do ICMS nas transações de carros novos e usados, os manifestantes pararam em Taubaté para chamar a atenção da população sobre o reajuste do imposto que começou a valer na última sexta-feira. O destino final foi São José dos Campos. Os manifestantes se reuniram em uma concessionária de veículos na zona leste da cidade. Segundo um dos organizadores do protesto, o aumento do imposto torna o negócio inviável. O aumento do ICMS, que já é o mais caro de todo o Brasil, um aumento de 207%, ele inviabiliza a nossa atividade. Ele não permite que nós continuemos. A gente está tentando entender qual é a conta que o governo do estado fez para cobrar isso da gente. O ICMS para carros usados subiu de 1,8% para 5,3%. Para os carros novos, a alta foi de 12% para 13,3%. As entidades que representam a categoria como a Fena Brava e a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores tentaram negociar com o governo do estado, mas não tiveram sucesso. Tanta taxação num período de pandemia, de dificuldade financeira, de gente desempregada, de estabelecimentos sendo fechados, é inaceitável. A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos pediu ao governo do estado por meio de um ofício enviado nesta quinta-feira a revisão do reajuste do ICMS. Pedindo a avaliação para que possa então ser aprovado e contribuir com as empresas nesse momento tão delicado, onde elas já estão tendo tantos compromissos financeiros, tantos impostos e ainda mais essa situação. Então estamos pedindo e estamos aguardando a aprovação do nosso ofício. Ficamos por aqui, vem aí Tony Blade com o Vale Urgente. Eu volto amanhã, uma ótima quinta-feira para você.